Comerciante conhecido como Gaiola foi assassinado na última terça-feira. Segundo informações, o assassino veio andando pela rua, encontrou o comerciante aqui, eles trocaram algumas palavras, o comerciante virou de costas e ele efetuou o disparo. Obviamente logo ele caiu e esse rapaz deixou a loja tranquilamente e foi embora. O funcionário da loja que estava lá ficou muito nervoso, não consegue trazer muitas informações, foi até a delegacia que fica próxima ao local, pediu ajuda e os policiais imediatamente foram para lá e quando chegar no local inclusive ele já estava sem vida. Passamos esta terça-feira acompanhando o desenrolar das informações. Leonardo Aparecido da Silva, 53 anos, conhecido como Gaiola, tinha 15 inquéritos contra ele. A hipótese de assalto foi descartada pela polícia. As investigações já começaram imediatamente, nós conseguimos algumas câmeras de segurança que foi visto um rapaz que possivelmente seja o suspeito, mas ainda sem nenhuma certeza em relação a isso. Nós estamos ouvindo algumas partes envolvidas, familiares, pessoas que tinham relação com ele, mas é certo que ele era um comerciante de alguns problemas na cidade. Que havia algumas pessoas que haviam feito acordos com ele, negócios que haviam sido mal feitos, mal terminados e que tinham assim algumas pendências, inclusive algum deles com ameaças de morte e coisa do tipo. Então nós vamos investigar essas pessoas, essas circunstâncias, para verificar se de alguma dessas ameaças é que resultou esse fato. Na tarde desta terça-feira, o delegado colheu informações aproximadamente uma hora com a filha da vítima que trabalhava na loja. Realmente que essas investigações, principalmente essa declaração da filha que trabalhava com ele, trouxeram informações muito relevantes, principalmente dos hábitos, de quais foram os últimos negócios e últimas circunstâncias suspeitas, mas nada de objetivo ou conclusivo. As investigações continuam, nós vamos ouvir mais pessoas e vamos tentar no mais rápido possível solucionar esse caso. Mais de uma dezena de situações estavam sendo investigadas em inquéritos policiais aqui em Atibaia, e mostra que ele tinha uma série de circunstâncias em que ele estava sendo investigado por algum crime. Obviamente que se trata de um inquérito, ele havia alguns processos cíveis na sua maioria, mas muitas pessoas reclamando direitos por conta de vendas mal feitas. Então, obviamente, há pessoas que estavam ali com algum desconforto, no mínimo, com ele, alguma situação. Obviamente que fica difícil investigar todas essas pessoas, mas veremos todos os casos mais relevantes e verificaremos cada um deles. A vítima será enterrada na manhã desta quarta-feira. Música 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 Música